Olá, vamos costurar? Eu sou a Luciana do canal Costurando com Lupime e hoje eu trouxe para vocês um casaco que eu vou ensinar como trocar o zíper. Bora lá para o vídeo? A primeira coisa que nós vamos fazer é medir o tamanho do zíper que vai ser colocado aqui. Nós medimos daqui, dessa cabecinha do zíper, até o final dele aqui. Então aqui eu já medi antes e ele tem 57cm. Então como não existe um zíper de 57cm, você tem que comprar um de 60cm e aí diminui aqui. Só que nesse caso aqui o cliente trouxe um zíper de 55cm porque ele mediu, ele decidiu trazer o zíper que ele queria da mesma cor. Então ele trouxe o zíper de 55cm, então eu vou ter que adaptar, ele vai ficar um pouco menos aqui, mas também dá certo. 2cm não fazem tanta diferença assim. O zíper original do casaco é esse daqui de dente de jacaré. Às vezes na loja de aviamento não encontra esse mesmo zíper. Ele é um zíper destacável, como é o original do casaco, chega aqui no final e destaca da mesma maneira. Ele só não tem os dentes de plástico igual esse, que chama que é dente de jacaré. Ele tem os dentes de nylon, mas faz o mesmo efeito, o importante é o resultado final. A primeira coisa que nós vamos começar desmontando é essa costura que vem aqui na parte de cima. Soltar um pedacinho aqui para ver como é que está essa costura aqui. Assim que eu desmontei aqui o pedacinho da parte de cima que eu comecei, eu vejo que o zíper é pregado aqui embaixo e aqui. Então o que eu vou fazer aqui? Soltei esse pedacinho, venho aqui dentro e solto o pedaço que está por dentro também. O zíper está dobrado aqui. Soltei aqui a costura. Solto essa costurinha aqui. Ele já vai soltar aqui, a parte de trás também. Eu soltei o pedacinho de cima só para ver como estava embaixo. Aí eu soltei aqui. Aí eu vou continuar nesse mesmo sistema, vou abrindo aqui e vou desmontando assim, vou cortando a linha aqui no meio da costura. Se conseguir ir puxando e ele soltando, também vale. Mas tem que ter cuidado para não rasgar esse tecido. Se o tecido for mais antigo assim, for um casaco bem antigo, pode rasgar. Então é melhor que vai cortando assim. Você solta um pedacinho e puxa um pouquinho. Aí ele vai arrebentando as linhas, porque as linhas já estão aqui há muito tempo, então elas estão um pouco podres, né? Aí quando chegar aqui no final, você solta aqui, vem aqui fora. Solta um pouquinho dessa costura aqui, ó, que tem aqui no arremate aqui embaixo. Ele arremata aqui. Tem que soltar um pouquinho essa costura, porque senão ele não solta. Aí você vem aqui, ó, dá pequenos piques aqui, ó, para ele poder soltar o zíper nessa parte aqui. Sempre com cuidado para não estragar o tecido. Terminei de soltar a parte de cima, ó. Soltei aqui embaixo, ó. Soltei esse pedaço aqui, ó. Desmontei um pouquinho aqui. Soltei ele aqui para poder soltar essa parte aqui. Aí eu vou voltar aqui para cima, nessa parte aqui que fica do lado de dentro, ó. Que ele ainda está agarrado aqui. Vou fazer o mesmo sistema. Vou ir dando pequenos piques, ó, com a tesoura e puxando. Se der para puxar direto, pode fazer, ó. E ele já soltou. Essa parte aqui é a parte final do casaco, a parte de baixo. Quando a gente solta aqui, para poder soltar essa parte do zíper, ele solta esse arremate aqui. Então, antes da gente começar a recolocar o zíper, eu prendo o arremate aqui na direção de onde era a costura. E abro assim, ó, a costura. E passo a costura aqui, sem pegar na parte de cá. Para quando eu for colocar o zíper, isso aqui não ficar saindo e dá problema na hora de encaixar o zíper. Costura só um pedacinho mesmo, um pedacinho bem pequenininho assim, ó. Só para prender a ponta. Porque se costurar demais, ela pode prender na parte de trás e depois ter que ficar desmontando. Então, agora nós vamos começar a colocar o zíper. Separa essa parte de cima. Vamos colocar o zíper nessa parte de dentro primeiro. Então, vamos lá. Aqui é a gola, o zíper virado para cima, com o carrinho virado para cima. E essa daqui é a parte de dentro do casaco. A parte do avesso é a parte de dentro do casaco. Então, eu vou encaixar o zíper aqui, vou abrir um pouquinho. Vocês lembram que eu falei lá no início do vídeo que o zíper está um pouco menor do que o tamanho total da extensão aqui da parte da frente do casaco. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu, na hora que eu for encaixar aqui, eu não vou encaixar ele aqui pertinho do final. Eu vou deixar mais ou menos abaixo um centímetro. Eu vou deixar um centímetro em cima e um centímetro lá na parte de baixo, sobrando também para que ele fique a divisão exata. Junto aqui a beiradinha, deixo o espacinho aqui sobrando de mais ou menos um centímetro. Vou colocando os alfinetes. Assim que eu coloco o primeiro alfinete, eu vou virar esse casaco para cá. Ele está aqui, virado o avesso para cima, né? A parte de dentro. Coloquei o zíper aqui, eu vou virar ele assim, ó. Para não perder a posição do zíper, eu deixo o zíper preso primeiro. Então, eu vou virar o lado de dentro do casaco e o zíper vai ficar virado para baixo. Quando eu viro aqui, dá para ver que a parte de dentro do casaco, ela tem uma marca de costura. Então, na hora que eu for costurar, a linha tem que pegar aqui novamente. Se eu costurar pelo lado do zíper, corre o risco de eu costurar demais para dentro ou não pegar a beiradinha. Então, para que pegue a beiradinha total, eu faço isso. Eu prendi com o alfinete, ele está nessa parte aqui de dentro do casaco. Quando vira para cá, os alfinetes estão aqui, que é onde vai ser passada a costura. E agora, eu vou passar para o lado de cá. Eu vou prender do lado de cá também. Aí, para ficar na mesma posição, eu abro aqui, venho aqui, ó. Encaixo aqui, como se ele estivesse pregado já. Veja que a posição dessas duas pontas, alinho elas duas, ó. Aí, venho aqui, ó, seguro o zíper na posição que ela está aqui alinhada. Abro aqui, venho com o alfinete e prendo. Depois que eu prendi aqui embaixo, eu abro o zíper, solto as duas partes. Essa daqui já está presa aqui no casaco. Eu vou vir aqui nessa e vou fazer a mesma coisa. Ela está para o lado de cá. Eu vou virar para cá, vou colocar os alfinetes aqui e vou costurar. Já costurei a parte de dentro do zíper. É aquilo que eu falei, ó. Costurando por esse lado, não tem como a costura sair errada, porque você já está passando direto na posição correta. E na hora que você posiciona o zíper, você não pode deixar ele muito agarrado aqui nessa parte onde passa o carrinho. Tem que deixar pelo menos um meio centímetro da pontinha aqui até onde vai ser a costura. Com o zíper aberto mesmo, separado, vai posicionar essa parte de cima aqui, ó, na direção desses dentinhos aqui. Tem aqui onde termina os dentinhos? Você vai posicionar bem aqui, ó. E tem que ficar exatamente aqui. Porque esse zíper, quando fecha, o zíper tem que ficar escondido dentro desses arremates aqui. Então, você vai posicionar ele exatamente aqui, na beiradinha dos dentinhos aqui, ó. E aí você vai posicionar, segurar e prender com o alfinete. Quando chega aqui em cima, nós temos que esconder essa ponta. Uma coisa que eu esqueci de falar, quando você está pregando essa parte aqui, você tem que chegar com a costura até aqui, ó. Abaixa um pouquinho dessa partezinha prateada, que é a parte que trava o carrinho do zíper. Você não costura mais pra cima dela, você costura um pouquinho abaixo dela. Pra quando você for fazer o arremate aqui pra dentro, não atrapalhar a costura. Então, você vai ter que desmontar um pouquinho pra poder colocar essa parte pra dentro. A parte aqui, que é a parte do arremate, vou jogar pra dentro do casaco, bem aqui pra dentro. Assim, dessa maneira. Vou segurar aqui as duas partes, posicionar. Como esse zíper, ele não chega até em cima, como eu falei, se fosse um zíper que chegasse até em cima, essa pecinha aqui, ela ia pegar bem aqui, ó. Mas como ele é dois centímetros menor do que o tamanho total da extensão aqui da abertura do casaco, ele ficou mais pra baixo. Então, eu vou colocar ele pra dentro. Se precisar, usa uma tesourinha pra acertar. Pra acertar aqui, ó. Coloca ele pra dentro aqui. Segura, posiciona na posição que eu já falei aqui. E aqui na direção dessa pecinha aqui, ó. Você coloca o alfinete pra prender. Coloca bem aqui, pra ele não sair da posição quando for costurar. Aqui eu já preguei dos dois lados. Botei aqui a posição desse lado, a posição desse, pra poder finalizar o serviço. Mas antes de pregar o zíper, eu venho aqui, coloco as duas partes juntas e fecho aqui antes de pregar, pra saber se tá tudo certinho. Aqui eu tô vendo que ficou tudo certinho, ó. Na hora que fechar o zíper, as duas partes vão ficar juntinhas. É só fazer da maneira que eu falei, posicionar aqui que elas ficam certinhas. Se por um acaso ela ficar uma muito em cima da outra, ficar um pouco pra trás, é só você vir aqui, abre o zíper até onde você acha que não tá bom, e posiciona e prega de novo. Não tem segredo nenhum, muito simples. E aqui também, na parte de cima, ela tem uma costura aqui de um lado, uma costura aqui de outro. Por acaso ficou certa. Eu nem cheguei a marcar, não. Eu coloquei, fechei e vi se tava dando certo. Deu certo. Se por acaso ela tivesse ficado um pouquinho mais pra baixo, um pouquinho mais pra cima, é só você voltar um pouquinho o zíper aqui, deixar ele aqui, ó. Abaixa um pouquinho de onde você teria que fazer esse ajuste. Soltaria o alfinete, posicionaria essa parte aqui na posição da outra, que daria certo também, tá? É só modificar a posição da parte de cima, caso fique um pouco mais pra baixo. Ou mais pra cima. Aqui eu tô costurando, e eu já vim com a máquina até aqui, dei um retrocesso, e agora eu vou virar a máquina pra cá, pra fazer o arremate. Mesmo que eu tenha prendido aqui por baixo, antes de pregar o fecho, eu tenho que pegar, ó, e fazer esse arremate aqui de volta. E eu estou usando o calcador mais fino, porque o calcador normal, que geralmente se usa, se eu for pregar essa parte aqui com o calcador normal, ele agarra aqui nessa parte dos dentinhos, porque tá muito próximo e acaba mastigando a costura. Quando for costurar nessa parte onde fica o carrinho, começa daqui, vem pra cá, faz o retrocesso aqui, e começa a costurar. Ó, pra passar aqui, você tem que puxar o carrinho um pouco pra cima, pra poder costurar normalmente. Ó. Quando você costurar um pedaço bom, que você veja que já costurou, você volta com o carrinho pra cá, suspende a sapatilha, puxa o carrinho pra trás. Reencaixa aqui, ó, pra poder continuar costurando. Tá pronto, terminei o serviço, passei a costura aqui. Terminei, tá tudo direitinho, ó, abrindo, fechando, vou encaixar aqui, ó, desencaixa. É isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gosta desse tipo de vídeo, não deixe de se inscrever, deixar seu like, pra ajudar nosso canal a crescer. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!